Bota aí alguém pra pegar, bota aí alguém pra pegar, sem dar alguma coisa, não tira assim, eu não vou levar essa puta pra casa, eu não vou, tá aí, eu não vou levar essa puta pra casa, eu não vou levar essa puta pra casa, eu não vou levar essa puta pra casa, vai, leva aí, leva tudo agora, leva aí, leva aí, que conversa mesmo, vai leva, leva minhas coisas, eu tô trabalhando, o dinheiro que eu tinha tá investido aqui, tá investido, nós estamos numa pandemia, calamidade pública, O prefeito tem que entender que o povo precisa ganhar alguma coisa, ele não dá comida pra ninguém não, leva minhas coisas lá, aqui, leva, aí ó, leva, leva aí as coisas, leva, 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 vai levar, leva, quer levar as coisas? Tá bom, tio, tá bom, tio, tá bom Vamos levar? Eu não faço... Não respeita Não respeita, pô Você quer trabalho, não tem Eu não posso estar feito gente Eu vou fazer o que com essa fruta? Eu vou fazer o bicho Tá bom, tio, tá bom, tio Chama a polícia, pô Chama a polícia Não, a gente tem a polícia É isso, rapaz Eu não quero trabalhar com minhas prestações tudo atrasadas Eu investi, eu não vim disso aqui, não Eu não vou botar um sacolão aqui, não Eu quero só um... Ei, ei, ei Não, não quero mais, não Deixa trabalhar, deixa trabalhar Deixa trabalhar Na cidade, os guardos Se tem a prender de buraco O cara vem tirar quem tá trabalhando Não cumpre a lei Por que que ele não cumpre a lei? Já que é lei Já que é lei não trabalhar Por que que ele não cumpre a lei? Por que que ele não cumpre a lei, prefeito? Tem a prender de buraco Obrigado.